O primeiro foi que o Hernandes foi no fundo, a bola bateu na trava, passou por trás das costas do goleiro e voltou na minha frente, eu pude só empurrar e fazer o primeiro gol. O segundo é uma característica minha, o Hernandes me achou muito bem entre as linhas do zagueiro, eu coloquei na frente e fui tocado por trás, quando eu ia tocar, atravessar a bola por cair, fui tocado por trás, sofreu o pênalti. Bati o pênalti, o goleiro foi infeliz, pegou, mas atacante tem que contar com a sorte. E a bola voltou no meu pé de novo e eu pude fazer o segundo gol. O terceiro, mais uma jogada pelo lado direito, como sempre, cara do professor Dorival, para sempre fechar e o Hernandes foi super bem, a bola cruzada, passou por todo mundo, eu vim pelo segundo palco e pude fazer o terceiro gol. Foi um jogado com velocidade, jogado que a gente treina bastante e sempre cruzar essa bola com velocidade e eu tive a felicidade de acompanhar. O Hernandes foi muito bem e eu sou do segundo palco e eu tive a felicidade de empurrar para dentro do gol. E aí Viu게, já, viu levantando. Viu, viu. Jú senti na base, viu, viu, viu. Obrigado.